E no vídeo de hoje nós vamos conhecer Tangará, a famosa cidade aqui do Rio Grande do Norte conhecida por seus pastéis maravilhosos, estamos entrando aí na cidade do Tangará dá um ui aí quem é dessa cidade, quem já passou por aqui, quem está com saudade vamos lá, conhecendo Tangará e por onde a gente passa muitas barraquinhas e comércios que vendem pastéis todos são deliciosos, só parar e se servir mesmo é, acho que foi nessa daqui, tem uma colada na minha frente olha, volta mesmo, pode ir lá pra cá não, lá de cá lá de cá, foi por aqui é, foi por aí, logo é, aquela ali é, que é ali Vamos lá. Melhor pastelzinho do Nordeste, aqui de Tangará, quem que lembra? Dois irmãos Delícia! Oi, quietinho! Oi, quietinho! Oi! Passeiozinho de camarão Coquinha Coquinha Tchau, tchau! Obrigado.